Secretária, qual a importância desse posto de saúde aqui na Nova Esperança? A importância é trazer para dentro de uma área de interesse social, uma zona especial de interesse social do município, um equipamento público de saúde, né? Saúde é uma coisa que a gente espera. Nosso prefeito que trabalha em cima da saúde sabe como é importante um equipamento desse dentro de uma área dessa, né? Atender a população de perto, o médico de família, que vai estar junto com eles a cada dia. Então é diferente esse tratamento. E esse equipamento público era sonhado. A gente que está aqui todo dia, via no olhar deles, quando que isso vai abrir, a gente precisa desse equipamento. Então a habitação começou só na obra e agora espero que a Secretaria de Saúde sinta o que é bom trabalhar perto dessa população, como é bom estar perto dessa gente e como é bom fazer um equipamento público que funcione de verdade, atendendo a quem precisa mais. É inédito ele? Na verdade, a gente já construiu um CRAS aqui, que é um centro de referência à assistência social, que o desenvolvimento social está presente aqui sempre. E agora o de saúde, sim, na Nova Esperança, é inédito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.